RUDOLPH MUNCH Rudolf Munch, Karl Kinberger, Teresa Teufel e tantos outros que os antecederam. Todos serviram a Maria Teresa, ao Kaiser Francisco, ao Kaiser Francisco José e à Kaiserina Isabel. O Kaiser chegava ao som de fanfarra, um local de trabalho um tanto quanto desejado. Era um local em que muito se fazia. O que trazia consigo muita rivalidade e pressão para desempenhar bem o papel. O processo de seleção era muito rigoroso. Uma vida de altos. Ele era respeitado, muito respeitado. E baixos. Eles receberam medalhas, honrarias e presentes, mas também punições, considerando que tinham que lidar com as extravagâncias de seus governantes. Alguns foram parar nos calabouços, enquanto outros tiraram as próprias vidas. O bem-estar da monarquia estava em suas mãos. No Congresso de Viena, não só comeram muito, como beberam demais também. Estavam no centro da pompe glamour dos banquetes, casamentos, cerimônias de coroação, palhas da corte e recepções de Estado. Patrimônio austríaco Os chefes de Habsburgo A vida cotidiana da realeza de Habsburgo vista por meio de seus hábitos alimentares. Os modos à mesa do Kaiser Carlos VI, por exemplo, se assemelhavam aos de um camponês. A igreja, à época, condenava o garfo como ferramenta do diabo. Já a sua refeição composta por 16 pratos era um pouquinho mais generosa do que a de seus súditos. Para começar, capão com repolo, vitela e gassa assada com sopa de cogumelos, em seguida, patê de enguia, grou cozido, um prato de aves com saladas e orelhas de porco, e sobremesa, frutas, uvas e rabanada. Os outros Habsburgos eram menos exigentes, mas ainda assim botavam a cozinha da corte para trabalhar pesado. Por exemplo, qual é a história por trás da lenda de que os convidados do Kaiser Francisco José voltavam para casa com fome? Isso seria muito inadequado. A grande monarca Maria Tereza forçava os filhos a comerem vegetais, com o Kaiser Francisco até mesmo fazendo o príncipe e Ferdinando seguir uma dieta restritiva. Um olhar sobre os chefes de Habsburgos nos permite um vislumbre por trás das cortinas de veludo das residências imperiais, bem como as peculiaridades de seus moradores reais. Nada se escondia da cozinha real, da decadência de alguns monarcas às suas devoções religiosas, seus gostos e desgostos mais pessoais, assim como seus pontos fortes e fracos. Os chefes reais não tinham apenas que oferecer o mais alto padrão para a realeza, mas também preparar o almoço e jantar da corte como um todo. Sendo assim, a cozinha real também servia de cantina para todo o resto. Na corte vienense, de duas a três mil pessoas precisavam ser alimentadas, do pessoal dos estábulos e lavadeiras até oficiais e aristocratas a serviço do império. Diferente de uma cantina comum, no entanto, não havia um salão onde os servos e o restante do pessoal poderiam fazer suas refeições. No caso, a comida era entregue diretamente no local de trabalho em caixas aquecidas a carvão conhecidas como vircam, e as refeições feitas iam com um canto tranquilo. Levava cerca de duas horas para que a comida toda fosse entregue em recipientes aquecidos aos mais distantes rincões da corte. Já a realeza dispunha de uma série de locais para comer. Salas particulares, salas de jantar e salões de banquete, tudo a depender da ocasião. O chefe da corte, ou o chefe principal, não perdia tempo cortando cebolas. Seu posto era de natureza administrativa e ele comandava uma equipe altamente especializada. Claro, para as pessoas da época, ser o chefe da corte era uma enorme honra, coisa difícil de se imaginar hoje. Havia uma imensa lealdade da parte do cozinheiro ou confeiteiro pela família governante. Era sempre desejável que a pessoa fosse católica romana, pois faziam com que ela passasse por um juramento, cientes de que aquilo criava um vínculo. Por quê? Porque seria fácil para um cozinheiro envenenar a família real, sendo assim, era importante se certificar de que isso não seria um problema. Um cargo na corte era considerado um trabalho que duraria por toda a vida. Logo, não era de se estranhar que uma carreira como essa era extremamente desejada. O nível era alto, a hierarquia abrangente. Então, era uma carreira com um longo caminho a ser percorrido. Dentre os requisitos estavam oito a nove anos de estudos, idiomas estrangeiros e excelentes referências de algum domicílio aristocrático, um bom restaurante ou grande hotel. O processo de seleção era muito rigoroso. Seu trabalho tinha que ser de altíssima qualidade, o que não era lá muito fácil, com a forma com que os estágios funcionavam antigamente. Levava-se muito tempo até ficar bom de verdade em alguma coisa. Em alguns casos, pessoas eram trazidas de fora, de países próximos, claro, gente de alta qualidade também muito conhecida na Europa. Havia uma cozinha separada para cada prato. Uma responsável pelas sopas, outra pelos assados, outra pelos molhos, outra pelos acompanhamentos, outra pelos itens de confeitaria, padaria e assim por diante. Cada departamento também tinha um supervisor. Os gastos eram calculados minuciosamente e o financeiro da corte ficava de olho nas cozinhas. A corte também tinha um jardineiro, um zer, responsável pela dispensa. A palavra zer deriva do alto alemão antigo de uso na corte de Bambemberga. Havia um oficial responsável pela contabilidade, claro que existiam ainda chefes pessoais e chefes que lideravam tudo, mas também funcionários de escalão mais baixo como auxiliares de cozinha, lenhadores, o pessoal que levava lenha, aqueles que cuidavam dos assados e do transporte. Os chefes pessoais eram atribuídos a um membro específico da realeza e trabalhavam em cozinhas menores, separadas das outras, próxima ao apartamento daquele membro. Eram os responsáveis por cozinhar pequenas refeições e lanches, pedidos especiais ou bocadinhos para a noite. O tal jardineiro Zir, mencionado anteriormente, pegava a comida do Jardim Zir, uma horta muito semelhante à existente na Praça de São Miguel, em Viena. O Kaiser Francisco José, mais longevo monarca da Europa, tinha hábitos alimentares dos mais frugais. Há uma história bem conhecida de que os convidados na corte sempre ficavam com fome porque após umas poucas mordidas, o Kaiser mandava limpar a mesa antes mesmo de todo mundo ter sido servido. Isso não é verdade, claro. O Kaiser Francisco José era um anfitrião tão atencioso que se certificava de que tal coisa não aconteceria, especialmente se tratando de convidados. ele sempre se certificava de só largar os talheres quando o último convidado tivesse terminado de comer. Era algo que ele considerava da mais alta importância. Agir de outra forma seria extremamente rude. Um dos funcionários mais respeitados da cozinha da corte era o chefe real Karl Kinberg. Filho de um experiente confeiteiro real, ele praticamente nasceu dentro do Palácio Vienense de Hofburgo. Seu perido como aprendiz se deu durante o reinado do gentil Kaiser Ferdinando. Não demorou muito para que Karl chegasse ao topo e por conta de seus diversos talentos muitas vezes era levado junto com os Habsburgo em viagens. A fama em especial vinha de seus doces de entradas. Ao longo de 52 anos de serviço foi um ótimo professor para os jovens chefes tratando-os como um pai trataria os filhos. O Kaiser Francisco José demonstrou sua gratidão ao conceder a ele a Cruz Dourada do Mérito. Um dos últimos chefes da corte foi Rudolf Mönch. Filho de um casal hoteleiro, ele aprendeu seu ofício no Hotel Imperial em Viena sob a tutela dos chefes franceses Boffrey e La Roche tendo começado a cozinhar no jockey club e o serviço de um tal barão franquete em treviço e então em Berlim, Dresden e Suíça. Mönch chegou ao Palácio de Hofburg em Viena no ano de 1887 onde foi promovido a chefe de primeira classe da corte em poucos anos servindo a Francisco José e Isabel o casal real. Qualquer um que achasse que o monarca de um grande império não se preocuparia com questões triviais como o que sai da cozinha estaria enormemente errado. O menu era apresentado ao Kaiser com um dia de antecedência. Ele então analisava o cardápio e riscava aquilo que não queria. E claro, nada daquilo seria preparado. Tanto Francisco José quanto sua esposa Isabel também conhecida como Cici não eram fãs de grandes festas. Uma abundância de comida, etiqueta rigorosa e uma lista de convidados que se baseava mais em estratégia do que preferência pessoal. Tudo isso tornava tais eventos mais um dever do que um prazer aos olhos dos monarcas. Uma espécie de hora extra imperial após um longo dia de trabalho. Aquilo também impactava e muito a cozinha real caso Vossas Majestades recebessem visitas em vez de aproveitarem uma noite mais tranquila. A peça de carne defumada com pão de centeio que normalmente seria o suficiente para a refeição noturna do Kaiser já nem era mais cogitada. Afinal, era necessário representar o país um nível muito alto já definido pelos padrões internacionais. As cozinhas sofriam o máximo se tratando de pressão durante os bailes da corte, pois estes contavam apenas com a presença dos mais íntimos, ou seja, apenas os membros da família real e seus confidentes mais próximos sentavam-se à mesa para comer. O restante dos presentes servia-se em um buffet. Um dos últimos grandes chefes de Habsburgo foi Otto de Balmy. Italiano de raízes francesas chegou ao país como aprendiz não remunerado. Após a derrota italiana, muitos partiram para os territórios de Habsburgo remanescentes e aceitaram qualquer emprego que aparecesse, mesmo sem receber nada. Otto era muito abelidoso e passou a trabalhar para o príncipe Rodolfo quando ambos tinham cerca de 18 anos de idade. Já na casa dos 30, Otto era um chefe real de primeira classe e responsável por recepções, banquetes e bailes. Este é o livro de trabalho de Otto de Balmy, onde registrava com precisão a quantidade de ingredientes e instruções de como cozinhar para bailes da corte. Dois dias antes do baile, sopa de tartaruga, pastelzinhos com azeitonas, mousse de presunto e molho de madeira, chucrute com bacalhau do Atlântico, merengue, geleia de laranja, pão de ló, compota de groselha negra, doces em geral. A montagem do buffet demorou cinco dias. Os pratos menos delicados foram dispostos no salão bem antes dos convidados chegarem. A comida oferecida tinha que impressionar na aparência, além de ser deliciosa. para um confeiteiro da corte recriar de forma hábil prédios inteiros à base do fondant, chocolate ou sorvete eram uma tarefa comum. A pressão que os chefes sofriam era gigantesca. Afinal, os aristocratas já tinham visitado outras cortes, o que colocava suas expectativas lá em cima, além de se entediarem com facilidade. Por vezes, se ouviam críticas externas de viajantes que diziam que tudo parecia burguês demais, o que, no final das contas, queria dizer que era meio cafona. pratos dourados, taças de cristal de Lobmeyer e iguarias vindas de todo o mundo. Considerar tais coisas cafonas é, na verdade, questão de perspectiva, claro. Mas não é segredo nenhum que os Habsburgo não tinham dinheiro sobrando na maior parte do tempo, considerando o padrão de uma dinastia no poder. As muitas guerras nas quais se envolveram ao longo dos séculos acabaram por ter o impacto considerável em suas finanças. Então, eles sempre tinham que economizar. Tanto é, diga-se, que a sobremesa favorita do Kaiser era a Guglihof. Um bolo muito semelhante aos clássicos bolo Bundt teve que ser removida do cardápio diário de sobremesa. Eles pararam de fazer o Guglihof porque ninguém teve coragem de dizer ao Kaiser que não estava mais disponível. Uma auxiliar foi enviada para repassar a mensagem, mas aquilo não durou muito. O sumiço do Guglihof foi relativamente rápido. Logo, ele voltou à mesa. Claro que suspeitamos que isso não tenha economizado lá muito dinheiro no final das contas. Ao longo de seu extenso reinado, o Kaiser Francisco José moldou a economia da corte com suas necessidades e preferências, incluindo, ou melhor, especialmente, aquelas de natureza gastronômica. Carne cozida é um prato muito importante para a culinária vienense e tradicional. Isso acontece também porque, em Viena, a carne bovina é cortada em muitos pedaços individuais, que difere muito dos padrões internacionais. Isso acontecia para garantir o melhor uso possível do animal. Por fim, o amor do Kaiser Frederico José pela carne bovina a fez extremamente popular entre os aristocratas e, a seguir, entre o povo. Por isso, a carne cozida se tornou um prato muito importante para a culinária vienense tradicional. O preparo do prato hoje conhecido como Tafel Pitz, carne cozida em caldo e servida com uma combinação de maçãs picadas e raiz forte, deveria ser a especialidade do chefe real. Afinal, fazia parte do cardápio real quase que diariamente e como um prato intermediário em um banquete de dez etapas ou como um prato principal em um jantar simples de quatro etapas. Havia diversos tipos de eventos na corte imperial. Nos domingos, o jantar para todos os familiares, cujo anfitrião era o Kaiser Francisco José. A presença de todos se fazia necessária, exceto em caso de viagem ou doença. e por vezes o Kaiser enviava seu médico pessoal para verificar se os paredes estavam mesmo doentes ou estavam fingindo. Casas de verão, palácios de campo e propriedades de casa deixavam claro que os Habsburgo gostavam muito de viajar. Do interior austríaco e por toda a extinção do império que chegava até o mar Adriático. O lema da cozinha real era viajando a negócios. Os cozinheiros da corte eram levados desde Viena. Naturalmente, eram favorecidos aqueles capazes de cozinhar o máximo de pratos possível. De fato, havia um especialista para cada prato, mas os que se dispunham de múltiplos talentos também eram bastante populares na hora de escolher quem levar em viagens ou para os outros casos, como a Caservilla em Badstil. Em Badstil, Kaiser Francisco José gostava de manter a privacidade cercando-se apenas das pessoas que gostavam e eram próximas a ele. A cozinha era mais simples de certa forma. No entanto, sua esposa, Kaiserina Isabel, muitas vezes não participava dos intimistas jantares de família. Ela gostava de viajar ou tirar férias longas em suas segunda, terceira e quarta residências, em Corfu, na Suíça, ou no castelo de Godolo, próximo a Budapeste. Sisi preferia todos esses locais em vez de Hofburgo, Remeswila, Chobun ou os palacios em Viena ou Badstil. Aliás, ela também levava consigo seus cozinheiros, caso de Krokenberger ou Rudolf Mönch. Diz que nenhum dos chefes durava muito trabalhando para ela. Há muitos rumores inacreditáveis em torno de Isabel. Fala-se muito sobre como ela tomava os líquidos da carne crua. ela tentou todo tipo de dieta, mas isso da carne crua não estava entre elas. Trata-se de um engano. O que acontecia é que Isabel fazia com que prensassem as carnes com as antigas prensas de patos de forma que pudessem ser utilizadas de outras maneiras na cozinha. O líquido grosso remanescente era então fervido e usado para cozinhar um tipo de sopa ou consomé de sabor intenso. E era assim que ela o ingeria como uma sopa nutritiva de aquecer a alma. A caizerina preferia carnes magras, brotos de repolho e aspargos, além de levar consigo uma vaca ou cabra durante as viagens para que tivessem acesso a leite fresco e por vezes comia apenas ovos e laranjas. A chefe real Teresa Tauf, a única mulher a chegar a um cargo tão alto, se manteve ao lado da exigente empregadora até o fim. Uma mulher formidável da cidade de Scheibes da Baixa Áustria que sabia exatamente do que a caizerina gostava e era uma chefe multifacetada que dominava os mais variados pratos de mingau, aviado assado e bolos de creme. A filha favorita de Isabel, a arquiduquesa Maria Valéria, já conhecia o trabalho da senhorita Tufoda chamada Cozinha das Crianças. Logo, após a morte de Isabel, ela continuou a cozinhar para Maria Valéria, seu marido e filhos. O Kaiser Francisco José adorava ser convidado para ir a casa de férias da filha e esposa, em grande parte por conta das habilidades culinárias de Teresa Tauf. Ele escreveu à esposa em 1891. Muito obrigado pela fotografia bem-sucedida da excelente Tauf. Essa linda imagem me fez lembrar vivamente dos nossos acolhedores jantares e cafés da manhã no Palácio de Hellemburgo e os belos dias que passamos juntos em Garstain. Que refeição! Teresa Tauf realmente se superou, comi todos os pratos e quando deixei a mesa nem parecia que havia comido. Durante a vida de Isabel, porém, a única chefe mulher da corte gostava de atender aos pedidos da Kaiserina com exclusividade de sua pequena cozinha privada. Apesar dos hábitos alimentares restritos, Sissi tinha uma queda por doces. Rosquinhas, biscoitos dos mais variados, brioches, chocolates, doces em geral e sorvetes eram suas maiores tentações. Há de se dizer, no entanto, que a corte toda adorava sorvete, visto que estava no cardápio quase que diariamente. Essa é uma bomba de sorvete feita pelos confeiteiros reais. A lata é feita de estanho. O gelado, uma casquinha de sorvete com recheio saborizado, era colocado ali dentro e coberto por gelo. Depois que congelasse por completo, era mergulhado em água quente. Decorações feitas com diferentes sabores de sorvete eram colocadas ao redor da bomba e então era tudo coberto. Em uma de suas visitas frequentes à Viena, o Kaiser alemão Guilherme II se impressionou tanto com o café branco congelado da confeitaria real que pediu ao confeiteiro chefe vienense pela receita. Os chefes reais precisavam de um espaço enorme não apenas para os sorvetes, pudins e geleias, mas também para o veado, a carne, peixes e vegetais. Esses armazéns serviam de solução para muitas casas aristocráticas e castelos, mas comunidades menores também dispunham de porões de gelo para manter resfriados os mantimentos. Tudo isso envolvia grande esforço. no inverno, o gelo tinha de ser transportado de um lago próximo ou, no caso, de Hofburgo para o rio Danúbio. Eles sempre estavam prontos para realizar grandes eventos e festividades. se fosse o caso, o setor responsável pela economia da corte simplesmente contrataria mais pessoal. Em 1867, um evento histórico estava programado para aquela temporada. O Império Austríaco viria a se tornar uma monarquia dupla, a Áustria-Hungria. Após anos de negociações com os rebeldes e violentamente oprimidos húngaros, um gesto reconciliador se fazia necessário. Francisco José e Isabel receberam a coroa húngara. A cozinha real mais uma vez se viu diante de um desafio de logística com sua equipe no centro de um ponto de virada da história europeia. Foi uma das maiores celebrações da monarquia de Habsburgo sob a tutela do Kaiser Francisco José. A corte inteira foi levada para Budapeste, uma preparação meticulosa que levou meses a fio. Por fim, as festividades em torno da coroação de fato influenciaram a vida toda da monarquia de Habsburgo ao longo de dias e semanas, tudo devidamente documentado por todos os jornais, claro. Desde o casamento monumental de José II, que superou as capacidades das cozinhas reais, estas se organizaram para terceirizar os serviços o melhor que podiam e a partir daquele momento conseguiram trazer mais pessoal para trabalhar em grandes celebrações. Em 1873, outro evento exigiu mais mão de obra que o costumeiro. Tratava-se da Feira Mundial de Viena, realizada no que hoje é conhecido como Parque Frater. Foi também nessa época que foram construídos os famosos prédios da Rindstrasse, um período de grande desenvolvimento industrial e econômico. Habsburgo queria marcar alguns pontos na arena internacional com feitos tão dispendiosos, uma forma de enfatizar a posição de poder em que a dupla monarquia se encontrava. Tudo isso incluiu destaques culinários da cozinha real para convidados estrangeiros de alto nível hospedados no recém-inaugurado Hotel Imperial. No dia da abertura do evento, o Kaiser convidou grandes nomes como o Príncipe de Gales, o Príncipe da Prusse e também o Príncipe da Dinamarca ao Palácio de Hofburgo. O cardápio do dia 1º de maio de 1873 incluía caldo de carne com vegetais, massa folhada com musseline de aves, luciperca no estilo vienense, carne cozida, cozido de rosbife, capão baseado, foie gras, em gelatina, sorbet, veado assado, aspargos, bolo de frutas, pudim, queijo camembert, abacaxi congelado, framboesas e chocolate com frutas e produtos de panificação. Em ocasiões especiais como esta, chefes ambiciosos tinham a chance de ganhar algum prestígio e avançar na carreira. No entanto, ninguém estava imune às reviravoltas do destino. Otto de Baum, chefe condecorado e de muito sucesso, havia passado a servir o herdeiro do trono alguns anos após a morte súbita de seu predecessor, o Príncipe Rodolfo. No entanto, ele passou por um grande apuro em sua carreira em 1901, quando foi designado para trabalhar para o arquiduque Francisco Ferdinando em sua casa, mas não se dava bem com o patrão. O arquiduque e sua esposa, a duquesa de Hohenberg, eram muito exigentes se tratando de comida. O problema é que não queriam que o chefe gastasse um centavo. Logo, tudo aquilo se tornou uma situação terrível. O chefe foi até a comissão, disciplina da corte, e apresentou seu lado da história, o que acabou com sua punição, é óbvio. Afinal, um arquiduque que reclama e também é o herdeiro do trono nunca vai sair por baixo. Dito isso, as condições de trabalho não eram mesmo terríveis. Tem um registro por escrito de como o rapaz foi maltratado naquele ano, como já disse. Ele havia sido privado de vários benefícios financeiros pela corte, o que foi um golpe muito duro. Ele tinha cinco filhos para cuidar. sempre ocorreram situações em que a realeza se mostrou insatisfeita com seus servos. Em 1817, por exemplo, a queixa seguir foi enviada para a gerência da cozinha. As queixas incessantes acerca do serviço inadequado à mesa têm vindo à tona repetidas vezes, em especial no decorrer das últimas semanas. São reclamações a respeito não somente da preparação da comida, mas também dos ingredientes usados, que além da uniformidade constante dos pratos, a mesa muitas vezes estava repleta de carne mal cheirosa e aves desperdiçadas, além de um açúcar de péssimo gosto usado junto aos alimentos. ao observar mais de perto, descobriu-se que os auxiliares acabavam cozinhando às vezes quando deveriam se ocupar de tarefas menores. Eis as consequências. O pessoal do magazine Victualin era responsável pela qualidade da comida no futuro e deverá ser melhor controle sobre ela. Do contrário, a punição física se tornará inevitável. Aqui estávamos falando de uma surra muito provavelmente. Se tratando dos chefes reais, havia um sistema de penalidade em três estágios. O primeiro delito levava a uma bronca. Já o segundo, uma suspensão de uma semana com o chefe bancando o salário de seu substituto do próprio bolso. Uma terceira ocorrência trazia consigo a ameaça de demissão. No início do século XIX, em Viena, se deu um evento único de grandes proporções. O Congresso de Viena foi um ponto de virada na história europeia e, para Viena, enquanto metrópole imperial, certamente um dos acontecimentos de maior destaque da história austríaca. Após a derrocada de Napoleão, todos os soberanos se reuniram em Viena para dividir e organizar a Europa mais uma vez. em Viena, se reuniram em Viena para que a Europa sejam novos e sejam novos e sejam novos a ordem. Delegações de dezenas de países passaram meses em Viena. O Kaiser Francisco, o homem de hábitos simples e que desgostava de toda a pompa e circunstância, convidou milhares desses delegados para banquetes diariamente ao longo de meses. Em um banquete para 10 mil pessoas, por exemplo, eram consumidos 300 pernis suínos grandes, 1.100 frangos e capões, uma centena de lebres e 12 javalis. Tudo isso em um único dia, apenas uma parte do que era oferecido. Foi um grande desafio para a corte vienense, claro. Afinal, milhares de pessoas precisavam ser atendidas em Viena. Veja bem, não era só questão de alimentá-las como de costume, mas também entretê-las. Ou seja, sempre tinham uma festa, um jantar de gala, um baile. Foi por isso que precisavam contratar tanta gente, o que deixou a cozinha real lotada com aquela multidão toda trabalhando ao mesmo tempo, uma verdadeira obra-prima logística que durou meses. Na lista de convidados, o alto escalão. Príncipes, reis e kaises entravam e saiam dos salões. Com toda essa movimentação, as colunas de fofoca tinham muito material também. Ele ama por todos. Alexandre da Rússia, ele pensava por todos. Frederico Guilherme da Prússia, ele fala por todos. Frederico da Dinamarca, ele bebe por todos. Maximiliano da Bavária, ele come por todos. Frederico de Routenburg, ele banca todo mundo. Kaiser Francisco. O Kaiser Francisco, quem diria? Aquele rabisburgo conhecido por sua austeridade e frugalidade, teve que gastar muito mesmo no papel de anfitrião. Delegado da Alemanha Oriental, o conde Hans von Schlitz escreveu o seguinte em seu diário. Foi dito à corte imperial que cada dia do Congresso custaria 500 mil florins austro-húngaros. Já uma das regiões criadas pelo tratado provavelmente foi consumida mais uma vez em meio às negociações. Essa também é a força do Palácio de Hobsbogo como símbolo histórico. Essa hospitalidade e a realização do Congresso de Viena, assim como os eventos que o precederam, contribuíram em muito com a resolução das questões políticas na Europa. Não apenas se comeu muito durante o Congresso de Viena, bebeu-se bastante também. O Kaiser Alexandre da Rússia também esteve presente. Era um homem que gostava de comer e beber e um dia ele percebeu que o que havia de melhor era servido pelos garçons em outros lugares e não na sua mesa. Sendo assim, o Kaiser resolveu investigar. Foi quando percebeu que um dos serviçais estava sumindo com algumas comidas e bebidas. Ele seguiu o homem, tomou dele a comida e a bebida e então no dia seguinte convidou Francisco para o café da manhã em seus aposentos. Confrontando-o, ele disse, olha só quanta comida e bebida você perdeu, já que os servos andam por aí como hienas, roubando o que podem. Francisco então teria respondido da seguinte forma, veja bem, Vossa Majestade, é que acontece conosco em pequena escala e com o Senhor em grande escala. Foi então que o Kaiser Alexandre da Rússia percebeu que não apenas um serviçal estava sumindo com algumas comidas e bebidas, ele realmente estava perdendo muito de seu alimento quando ele percebeu que o que havia de melhor estava sendo servido pelos gações em outros lugares e não somente aonde ele estava. Roubar do buffet provavelmente não era algo incomum, visto que os monarcas reagiam sem perder a compostura. Há uma bela anedota a respeito de José II, filho de Maria Tereza, que certa vez encontrou um cervo nos corredores do Palácio de Hofburgo que escondia um peixe frito sobre o casaco. Ao notar o constrangimento do cervo, Kaiser disse o seguinte, da próxima vez visto um casaco mais longo ou um peixe mais curto. Não era raro que sobrasse comida de tantos banquetes luxuosos. A cozinha real doava então para os pobres e doentes ou então vendia para uma hospedaria próxima ou ainda para as tais Chabelswaber que usavam dinheiro em um fundo para viúvas e órfãos. Havia todo um cuidado com o dinheiro mas nada de avareza. Francisco foi quem tomou medidas muito drásticas em termos de cerimônias e hábitos alimentares e reais. Ele não teve medo de pesar a mão nesse sentido. Por exemplo, Francisco simplesmente acabou com as sobremesas de extrema popularidade em Viena e na corte vienense. As pessoas comiam quantidades enormes de doces. Para Francisco tratava-se de um luxo e não uma necessidade. A proibição afetou em especial as crianças que não mais poderiam comer doces ou sorvetes à noite. ao passo de que o orçamento para meses de inverno não pode ser excedido autorizo todas as medidas que visam a economia propostas e a forma como serão implementadas para meu filho Ferdinando. Além disso, sobremesas mais um luxo do que qualquer outra coisa devem ser igualmente restritas. Para o príncipe um prato de itens de confeitaria e panificação no almoço um prato de frutas café nada de sorvete à noite e sim um prato de biscoitos. Apenas dois pratos de doces por dia uma quantia que crianças normais não comeriam em um ano inteiro. Quando o assunto é alimentação saudável o imperador Francisco seguiu as orientações de sua avó a caserina Maria Tereza. Antes do reinado de Maria Tereza era normal comer de qualquer jeito. As pessoas misturavam tudo o que é tipo de alimento que acabava por levar a problemas estomacais. O médico pessoal da Maria Tereza Van Zwieten a quem ela tinha convocado em especial para reformar e modernizar o sistema de saúde teve uma ideia brilhante. Mostrar a ela o que acontece ao se alimentar de maneira desordenada ao pedir que colocasse um pedacinho de tudo que comeu no dia em um balde. Após ela perceber a bizarrice da própria alimentação ele pediu majestade olhe para dentro do balde. É assim que seu estômago está agora. Foi um exemplo tão drástico que a caserina mudou por completo a própria dieta. Dali por diante as crianças da família real também comeriam muitos vegetais em suas refeições algo que não foi recebido com grande entusiasmo. Maria Tereza que seguia essa orientação de maneira muito rígida insistia que seus filhos pequenos também os jejuassem. Isso se traduziria em ainda mais vegetais. Em vez de pratos exagerados para se servir à mesa muitos dos pratos individuais agora vinham em porções menores um desafio ainda maior para chefes e garçons demandando um timing preciso. Já em termos de estilo de vida Maria Tereza também foi influenciada pelo marido Francisco I que vinha de Lorena e estava acostumada à cultura francesa de refeixões refinadas. Ele trouxe consigo todos seus chefes e equipes de Lorena à Viena. Logo, naturalmente toda a influência francesa afetou a cozinha não só na forma de cozinhar mas também nos nomes dos pratos. Entrer, radover, entremerter e por aí vai. Cada função na cozinha tinha nome próprio algumas perduram até os dias atuais outras sumiram por completo. Tínhamos o chefe de cuisine o Saint-Chef o chefe de Gord que era responsável pela cozinha dentro de grandes hotéis havia ainda o rotissier chefe de assados e o saucier chefe de molhos o legumier chefe de vegetais o entremietê chefe de acompanhamentos e o comim de cuisine chefe que alternava entre várias funções. Tinha ainda o régimeier chefe de dieta o garde-manger chefe responsável pelos aperitivos e o poissonier que cuidava dos peixes. O responsável pelos peixes era constantemente desafiado na corte viennense já que 150 dias do ano eram considerados dias de jejum para os católicos rabisburgos ou seja nem carne nem aves eram servidas. caso alguém exigisse comer carne tinha que ser em um cômodo separado longe do resto das pessoas o mesmo acontecia na corte e caso a caseirina Maria Tereza quisesse carne em um dia de jejum comia em seus aposentos em dias de jejum os pratos comuns eram vegetais várias preparações como ovos peixes sopas à base de vegetais claro geralmente servia-se sopas de ervilha também eram servidos itens de panificação que explica sua enorme abundância na culinária vienense no entanto tais itens eram coisas que Maria Tereza só olhava não comia Maria Tereza era bem rechonchuda ainda mais quando idosa o que sempre se atribuiu ao fato de ter tido tantos filhos 16 no total o que deve ter levado ela comia em excesso para chegar àquele tamanho mas não era verdade a razão por trás de seu peso era uma doença comum da época chamada hidropesia causada pela retenção de líquidos nos tecidos resultantes de insuficiência cardíaca a verdade é que a realeza comia muito pouco e se contentava com caldos simples no jantar na infância na corte de seu pai Maria Tereza recebia pratos um tanto quanto aventureiros da cozinha real caldo de castor com limão esquilo com couve-flor cisne recheado ou pavão assado o pessoal da cozinha precisava de uma criatividade enorme para apresentar tamanha variedade a mesa o Kaiser Carlos VI comia 16 pratos todos os dias com o tempo esse número foi reduzindo mas é uma prova da variedade da qual a cozinha real era capaz de preparar ser chefe da corte podia ser um trabalho perigoso às vezes na idade média penalidades severas eram aplicadas caso um governante passasse mal após uma refeição a história do chefe vienense Stiebor Schresel de Hofburgo preso na Torre Carinthia pelo Duque Alberto II de Habsburgo após sua família ter ingerido peixe envenenado é contada há séculos o chefe foi acusado de tentativa de homicídio por envenenamento quando foi descoberto que se tratava de um complô contra o chefe Stiebor Schresel doou a cruz da capela da igreja de São Miguel em Viena como sinal de gratidão pela liberdade reconquistada os modos eram bastante grosseiros naquela época nos calabouços na cozinha do castelo e também à mesa costumeiramente apenas homens sentavam-se à mesa e mesmo nas dinastias imperiais em que a comida era bastante elaborada a educação não existia era um problema generalizado não apenas dos Habsburgos um problema que tomava toda a Europa incluindo cavaleiros e aristocratas o Kaiser Charles VI e sua esposa comiam com as mãos pois o uso do garfo era considerado tabu em outras palavras a igreja havia condenado o garfo como instrumento do diabo ao falar por que usar um garfo quando temos dedos Charles VI que pedia por 16 pratos ao dia incluía itens como cisnes recheados e caudas de castor o trabalho de um chefe da corte exigia muito não só por conta dos pratos muito elaborados mas também em razão das condições de trabalho péssimas na cozinha de assados em que 200 galinhas eram assadas em espeto sobre o fogo ficava tão quente que as solas dos sapatos eram como brasas de acordo com os registros da corte alguns dos cozinheiros literalmente trabalharam até a morte e desmaiaram sem vida em meio ao serviço a pressão para desempenhar o bom trabalho dor física e exaustão levaram muitos chefes ao suicídio até a chegada do século XX com o século XX veio também o fim da monarquia para o último Habsburgo no trono não era época de bailes e banquetes ele costumava comer mais em vagões muitas vezes a caminho de uma batalha ou em refeitório no fronte o imperador Carlos também conhecido como Carlos o súbito tendo em vista que aparecia sem aviso em todo lugar era o oposto total do Kaiser Francisco José com ele tudo era planejado meticulosamente toda e qualquer jornada muito bem preparada ele também nunca interferiu em quaisquer processos o que foi uma enorme mudança e também um choque para os chefes quando Carlos viajava para inspecionar as tropas ou ia para o fronte do trem da corte ele sempre aparecia no vagão dos cozinheiros e os enlouquecia vegetais enlatados no lugar de veado assado e mais o gulache do exército austro-húngaro reduzido a uma sopa ralo de batata mesmo para o último Kaiser um dos maiores problemas durante a primeira guerra mundial foi a questão do abastecimento a miséria que perdurou de 1917 a 1918 essa foi uma das grandes dores de cabeça e desafios da monarquia no final das contas foi fator decisivo na disputa entre monarquia e república pesou em favor da república já que as pessoas acreditavam que um governo republicano com representantes eleitos pelo povo poderia controlar esta situação quando o Kaiser Carlos e a caseirina Zita partiram para o exílio o chefe da corte Rudolf Mönch preparou uma refeição modesta de despedida em seu refúgio no castelo de Eckart Sal Rudolf Mönch viveu até 1934 e teve que trabalhar em um pequeno buffet já que a pensão que recebia não era o suficiente Otto de Balm que cozinhou para os mais poderosos kaisers acabou indo trabalhar em uma delicatessen na primeira guerra mundial e faleceu em 1925 Karl Kinberg que viu três kaisers chegarem ao poder não viveu para testemunha ao fim da monarquia ele faleceu em 1902 aos quase 80 anos Therese Toff que morou em Amalienburg por um tempo chegou aos 90 anos orgulhosa viveu em Viena até 1930 os chefes de Habsburgo muitas de suas milhares de receitas sobreviveram algumas são bem populares mesmo nos dias de hoje a culinária vienense é um verdadeiro caldeirão que combina os antigos países do antigo império é isso que faz dela especial é a única culinária baseada com o nome de uma capital não existe culinária parisiense culinária romana culinária de Nova York ou de Tóquio e foi isso que deu a ela sua reputação internacional e foi isso